A palavra ao vereador Pastor Barbieri. Sr. Presidente, colega vereadores, meu boa tarde a todos aqueles que estão nos ouvindo pela difusora, também pela internet, meus cumprimentos. Você sabe que todo mundo quer a água na torneira e não quer saber o motivo que falta. Mas a gente escuta tanta coisa. Os vazamentos subterrâneos. Por que aflora os vazamentos? A água é capaz de perfurar de baixo para cima e aflorar no asfalto. Por que ela não vai para baixo? Porque isso é natural. Então, os vazamentos que tem, ele aflora. Mas o não conhecimento, assim como eu não conheço em outras áreas que outros conhecem, falam tanta besteira. Essa é a verdade. Então, os vazamentos que tem, eles afloram. E onde é que a gente fica fazendo requerimento, essas coiseiras todas, para consertar os vazamentos? Então, o não conhecimento faz com que aconteça isso. Mas tudo bem. O maior problema das bombas é o desgaste que elas têm. O desgaste que elas têm por quê? Porque elas pegam um pouco de areia vindo na água. E uma bomba, ela tem a parte elétrica, que toca o motor, e a parte mecânica, que joga a água, lógico, para cima. E isso cria um desgaste mecânico. E faz com que, conforme isso vai acontecendo, força-se o motor e queima. E cai a produção também. De vez dela jogar, de repente, 100 mil litros d'água, ela começa a cair para 60, para 40. Mas não justifica. O problema não é a bomba. Porque trocar uma bomba, eles trocam em 6, 7 horas, 8 horas de um trabalho árduo, que eu sei porque eu já fui lá ver. O problema é a demora para esse caminhão vir em Batatares. Esse caminhão, ele é alugado. Esse caminhão, ele é alugado. Você, povo que está me ouvindo, ouçam uma pessoa que tem um pouquinho de desconhecimento. Então, o que o próximo prefeito tem que ter é tentar uma verba de um parlamentar que um caminhão desse deve custar. Porque não é só o caminhão, é todo um equipamento muito grande que vai nele. Um caminhão desse com equipamento para te retirar uma bomba lá de baixo, no mínimo, 1 milhão e 200, 1 milhão e meio. 1 milhão e meio. Esse caminhão vem equipado. E esse caminhão pode servir não só para fazer o serviço de retirar uma bomba com outro serviço quase que similar. Então, o que se precisa é ter essa ferramenta, chamada caminhão, como equipamento. Porque bomba vai continuar queimando. Seja quem for o prefeito atual, o próximo vai continuar queimando. Porque não é culpa do prefeito. É todo o sistema, gente. Todo o sistema é um desgaste. É natural o desgaste. Então, o que precisa, que a mão de obra especializada tenha, porque o adulto e os meninos são fantásticos. Trabalham, lutam. O problema é o caminhão, é a demora para esse caminhão vir. Esse é um dos problemas. Então, precisa se investir para que esse caminhão esteja aqui. Esteja aqui. Deu problema? Opa, já vamos agir. Vamos agir. E como não tem, demora sim esse caminhão para vir. E essa demora faz com que não tenha água na torneira. Esse é um ponto. Segundo ponto. Segundo ponto. Não vamos tampar o sol com a peneira, gente. Não vamos acreditar em palavras bonitas, não. Batatais tem um poço pronto. que quem fez foi na gestão do Eduardo Oliveira. Ele busca água. Ele dá 200 mil litros d'água hora, que é o Poço do Garimpo. 452 metros de pondura. Está pronto. Casa da Bomba. Ele bombeia numa caixa, aqui em cima do garimpo, no branho, um milhão de litros. Está lá. Qual é o problema? Eu falei no caminhão, tá bom, a bomba vai continuar queimando com o Poço do Garimpo dando 200 mil litros d'água ou não vai continuar queimando? É o desgaste. Ponto. Bom, vocês são inteligentes. Então, o que acontece? Esse Poço do Garimpo, a hora que ele tiver, tem as artérias nas ruas, os canos d'água, que são os canos mais de uma bitola mais grossa, 100 milímetros, 80 milímetros, que deriva para suas casas, quanto esse poço de um milhão de litros que está lá, começar a ser interligado nesses canos, nessas artérias de água grossa, vai começar a parar de faltar água. Porque até então esse poço, ele não está interligado. Ele só está interligado num ponto. Lá no Garimpo. Por que o prefeito não fez? Aí já é outra questão. Aí eu concordo com as críticas. Aí eu concordo. Deveria ter investido, de repente, uns 200 mil reais, rasgar o asfalto, rasgar o chão, e interligar o cano de uma bitola grossa, de acordo com o que precisa, e trazer os entrocamentos no bairro Canadá, aliás, no bairro Central Park, no bairro Alvorada, e assim por diante. Então, quando injetar esse um milhão de água nessas artérias de água que fica nas ruas, resolveu-se o problema de água por uns cinco anos. O problema é que não está pronto esse serviço. Não está pronto na prática. Aqui não é político que está falando. Aqui quem está falando é quem conhece e quem vai atrás. Porque eu tenho esse problema no hospital com falta d'água. Hoje, o Adalto me levou dois caminhões d'água lá para você ser o hospital. Não que o hospital estava sem água. Não que o hospital estava sem água. Não estava. Só que eu me precavi como responsável que estou. Então, o que eu quero dizer para vocês? Nós temos uma solução. O próximo prefeito não vai ter problema de água. Só ele investiu 200 mil reais para pegar essa água que está lá no garimpo, a caixa está lá de um milhão de litros, e interligar nas vias, nas artérias grossas, nas ruas, não todas. Aí começa-se a parar o problema de volta d'água. Ponto. Isso não é político, isso é técnica. Agora, existe outro problema. vai queimar a bomba. Mesmo por esse serviço lá do garimpo, que vai injetar, como eu já cansei de falar aqui, nas vias grossas que levam água para os bairros, vai faltar, vai acontecer de queimar a bomba. Seja com Juminho, seja com Sabará, seja com Mazarão, seja com Fernando Pereira. Tem que ter esse caminhão preparado. E Deus abençoe vocês. E vamos aprender um pouco. Não adianta ficar fazendo política em cima. Obrigado.